Foi uma loucura. Ela deixou de ser ministra e estava namorando o Chico Anísio. Perfeito, perfeito. Aí o Chico, não dá pra se levar a Zélia? Pra explicar o plano pra galera? Não, não, pra fazer a praça lá uma... Peraí, a Zélia de humorista? Não, pra fazer a fofoqueira. Ela sentava e a Maria Tereza tirava a saúde dela. O Chico pediu isso pra você? O Chico pediu isso. Mas tá bom, claro. O Chico amava de paixão, paixão. Me ensinou muito. Ele e o Jô Soares, são duas pessoas que... Tem três. Tirando meu pai, são três pessoas que, vamos chamar, que me fizeram. O Manga, que me ensinou a dirigir. O Chico e o Jô Soares. E o Silvio aí, que foi o... Não, o Silvio... Nem conta, né? O Silvio é... Não, o Silvio... É fora. É fora. Mas aí, eu liguei pra secretária da Zélia, pra saber se ela podia me atender. Marcaram uma hora e eu sou muito pontual. Que bom. Muito pontual. Eu fui lá no escritório dela, ali perto do Brooklyn. Cheguei, tô esperando no elevador. Nisso, eu vejo vindo a Zélia. Falei, pô... Aí eu até brinquei. Pô, pontualidade britana, que chegamos juntos. É, é. Estamos no elevador. Falei, como é que a senhora que eu chamo? De ministra, professora, doutora. Se nós chamamos, dizia o que você quiser. Super simpática. Quando chegamos no... Um andar inteiro dela. Espera um instantinho que eu já te chamo. Levei uns 40 minutos. Chazinho de cadeira. Chazinho de cadeira. Carioca, eu sou um cara que eu sou puta velha. É difícil eu ficar com medo, ficar com vergonha. Depois de 60 e 30 anos de carreira, não dá. Não dá. Pra dizer que tá nervoso, que vai entrar no programa, isso não existe. Principalmente quando é o meu, lógico. Sim, sim. Tá em casa. Quando eu abro a porta, eu vejo ela sentada ali. Era outra pessoa. Eu já comecei. Ela falou, pois não? Eu disse, é que eu queria. Quero ir embora, quero ver a mãe. Ficou nervoso. Fiquei. Caralho. Não, é o seguinte. É que eu tenho um programa, a praça, eu conheço. E tem um quadro da Maria Tereza. Tanto é que eu trouxe uma fita, se a senhora quiser ver. Ela tá... Você tá longe do microfone, fala mais perto. Ela tá entrevistando a... Ah, meu Deus. É uma jornalista que tem... Miriam Lidfib? Não, não. Lidfib, exatamente. Lidfib. Isso. Miriam, falei Lidfib. Lidfib. Odeio esta mulher. Nossa, velho. Cara, eu quase que me morrei. Nossa. Não saía. É, imagina. Por quê? Imagina. Eu disse, não, tudo bem. Não, mas eu vou. Eu vou ao seu programa. E foi. Caralho. Agora, o que eu passei... Essa me deu uma... Ela realmente me assustou. Ela te botou pressão. Balançou, balançou. Nunca vi ninguém... É. Te dá uma distância, né? Porque o Silvio... O Silvio é mais ou menos assim. O Silvio de óculos... É. Ele é um. Sem o óculos, ele é outro. É, tem isso. É mesmo. É, e ele me ensinou isso. Quando eu tiver com óculos, eu sou empresário. Sem o óculos, apresenta outra pessoa. Quando eu tiver de óculos, você sabe que eu sou empresário. Eu só vi ele sem óculos. Quando eu tiver sem óculos, eu sou lindo, não, Carlos Alberto? Carlos Alberto. Mas mesmo assim, esse é um que a gente chega perto e a gente treme. Esse é absurdo. As pernas treme. Esse é absurdo. Eu não. Mas você está acostumado. Você conhece ele de novo. O Silvio, quando eu me casei, ele abriu um crediário. Crediário. Essa palavra é ótima. Para comprar um presente para mim de casamento. Caralho. Que legal. Mas o Silvio, eu lembro que a gente tinha o primeiro troféu imprensa que a gente ia receber. Ele mantém uma bela... Você chega, mas as perninhas velhas treme. É o que você vê o homem. É um estilo, é um estilo. Caralho, meu. Dizem que, na minha opinião, assim, tinha dado um problema, acho que na época, com a Cláudia Leite, com ele e tal. Foi. Não sei. Mas ali, eu acho que ela descumpriu aquele briefing antes. Tem um briefing com o Silvio. Todo mundo sabe, né? Tem um briefing. Eles passam para a gente. Passam. E ele mesmo passa. Sim, sim, sim. E chega uma pessoa e fala assim, olha, eu trabalho com o Silvio. O Silvio não gosta que pegue nele. O Silvio não perfume. É isso, é aquilo. O Silvio não gosta. Não, e ele vai até a gente. Não encosta no Silvio. Ele não gosta, não é legal e tal. Beleza. Ela foi abraçar o cara, entendeu? Ela descumpriu o que foi combinado. Ah, mas coitada, acho que não se segurou, né? Não, não é. Nem que foi lá e ele falou, mas não veio não. Entendeu? Ele já deu aquela zoada. Aí deu tudo aquilo que... Eu tive problemas lá porque eu misturei. Eu não conseguia... Separar as coisas. Não dá para ver o Silvio Santos, o meu patrão. São muito amigos, né? O negócio é muito irmão. É verdade. É estranho, né? É estranho, pô. É caseiro demais. É muito irmão. É como se fosse um parente, né? A primeira viagem internacional que ele fez foi comigo. É. Caralho. Nós fomos para Buenos Aires. Ficar no hotel de quinta... Só tinha baileiro no corredor. No quarto não tinha. Baileiro comunitário. Fomos para a Muamba, lá para vender aqui. Eu imagino. É, você se prepara, isso é difícil. Mas eu tive muita dificuldade. Principalmente, quando eu fui... Não, principalmente só. Nos 14 anos que eu fui diretor da emissora. Porque quando ele me contratou, quando ele me contratou, ele disse, eu quero que você seja... Fale a verdade para mim. Eu estou cansado de passar a mão na parede, dizer que é água, e todo mundo diz que é água. Não faça isso comigo. Não minta para mim. E eu quero que você... O negócio é concreto. Eu quero que você coloque os 11 anos de Globo aqui no SBT. E eu acreditei. E não era isso que ele queria, realmente. Ele queria ser gentil. Ou ele não conseguiu. Porque se eu amo o SBT, imagine ele, que é o dono. Que bolou o bagulho. Que criou o negócio. Ele bolou. Está aqui no Império. Ele bolou. Imagina, se eu tenho esse orgulho, imagine ele, que é o dono. Não tem sócio. O cara comprou os equipamentos. Aquilo é sensacional. Aquela história do Silvio. Você sabe que alguma TV falhou no Rio. Ele foi inteligente para caramba. Ele tinha os equipamentos, foi lá no coisa e comprou. E chegou dos Estados Unidos. É sensacional essa história. Na primeira TV do Rio que ele comprou, a TVS, se não me falha a memória, da concessão, fechou uma TV. Ele arrematou... TV manchete. Não, antes. Lá atrás. Ele arrematou e pegou o transmissor. E foi nos Estados Unidos, comprou e chegou por avião. Ele foi muito gênio, assim, de... Mas isso é uma outra... Tic-a-da-ga-tica. 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 Tic-a-da-ga-tica-tica. Tic-a-da-ga-tica. Tic-a-da-ga-tica. Tic-a-da-ga-tica.